Yô galera, beleza? Vou passar aqui duas dicas pra vocês do Fallout 76. Uma delas é simples, mas provavelmente muita gente deve estar tendo problema. E a segunda é uma dica meio que glitch. A primeira, recomendo que você leia todos os esquemas que você tiver, tipo de construção. Às vezes você pegou aí, mas ainda não leu, então você ainda não aprendeu a construir certa coisa. Então vai lá no seu itens, anotações e leia tudo que você tiver de esquema. Aqui eu já li, já não tenho mais nenhum. Outra coisa também, receita. Você vai lá mais pra baixo em receita e leia tudo pra você aprender. Porque algumas delas são bem úteis no início do jogo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, acho que é só. A segunda dica. Eu vou ensinar vocês a construir um específico item sem ter o esquema dele. Você só tem que ter o primeiro esquema. Eu vou abrir aqui a parte de construção. Deixa eu só acertar o botão aqui que abre. Exemplo, essa cama. Eu só posso construir o primeiro modelo. Os outros eu não tenho o esquema dele, então ele fica um cadeadinho vermelho. A dica é... A gente vai construir esse primeiro item. Aqui eu construí. Agora a gente vai guardar ele. A gente vai apertar aqui pra guardar. Pronto, a gente guardou. Lembrando que só funciona nesses itens que tem mais de um no quadradinho. Agora a gente vai abrir aquele de novo. Agora a gente vai apertar aqui pro lado. Pode ver que aqui, ó, agora eles estão verdes. Mesmo estando com o cadeado ali do lado. A gente, sem o esquema, a gente pode construir ele. Lembrando, você tem que ter o material e mais o esquema do primeiro item. Aqui, ó. A gente pode aqui, ó. Qualquer lugar aqui que a gente pôr ele fica verdinho. Lembrando que tem que tá meio reto mais ou menos. Eu vou colocar aqui mesmo. Só pra... De exemplo pra vocês. Ele funciona nos outros itens também. Eu vou fazer aqui, ó. O que que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui cadeiras pra vocês. Essa daqui, ó. Eu só posso construir a primeira. Essas outras aqui, ó. Estão tudo travada. Então eu vou lá. Construo a primeira. Depois eu vou construir duas cadeiras. Eu construo duas cadeiras que eu posso construir. Construi as duas. Agora eu vou guardar as duas. Agora eu vou entrar lá de novo. E vou construir a que eu mais gostei. Vou pôr uma dessa. Colocar um jeito aqui, mais ou menos. E vou pôr esse outro modelo aqui que eu não posso construir. Que tá... Tem um cadeado ali, ó. Pronto. Isso daqui, ó. Se você tiver aí construindo a base. Tiver um esquema faltando. Que você quer... Colocar aí na parte de decoração da... Do seu camp. Ou acampamento. Daqui é uma dica pra vocês. Certinho? Falou? Se gostou, já deixa aquele like. Compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva. Tá tendo série do Fallout 76 aí. E breve mais dicas. Certo? Falou e fui. E breve mais dicas. E breve mais dicas.